Música Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga só, joga só O 2F vai mandar, o 2F vai mandar Fica de quatro a porra pra mim Joga pra cá, 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 joga pra cá Eu quero a cu, eu quero a cu, 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 cu Ela fica de quatro e eu fico maluca, ela fica de quatro e eu fico maluca Vem fazendo um acetim, vem fazendo um acetim Senta na pica com muito amor, senta na pica devagarinho Senta na pica com muito amor, senta na pica devagarinho Senta na pica e rebola, mas fazendo quadradinho, 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 quadradinho Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga só, joga só, joga só O 2F vai mandar, o 2F vai mandar Fica de 4, uma ponta pra mim Joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá Eu quero a cu, eu quero a cu, 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 cu Ela fica de quatro e eu fico maluca, ela fica de quatro e eu fico maluca Vem fazendo um acetim, vem fazendo um acetim Senta na pica com muito amor, senta na pica devagarinho Senta na pica com muito amor, senta na pica devagarinho Senta na pica e rebola, mas fazendo quadradinho Quadradinho, quadradinho, quadradinho